Fala, galera! Nós estamos aqui hoje, iniciando o nosso podcast Visão 360. Meu nome é Luana. Eu sou o Alessandro. Nós somos alunos em técnico em administração da instituição do Senai de Indeatuba. É um projeto da turma de administração. O nosso tema que a gente vai abordar aqui hoje é sobre a influência do Senai nas indústrias. E ninguém melhor do que o nosso convidado para tratar sobre esse assunto com a gente, Antônio Carlos Pontieri. Seja bem-vindo! Obrigado, Luana. Obrigado, Alessandro. Um bom dia a vocês. Ansioso, aguardando os questionamentos. Espero a contenta e responder a expectativa de vocês. Obrigada pelo convite. A gente quer, primeiramente, aqui agradecer a nossa turma de suporte que está aqui, o pessoal da nossa equipe, a professora Regina, que faz parte desse projeto. E agradecer pelo convite de ter aceitado. Vai ser um bate-papo bem descontraído, então fica à vontade. Então, para começar, fala um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória, conta um pouco para a gente sobre você. Legal. Bom descontraído. Eu já estou também, já tomei café, já bebi água, já comi o salgadinho. Mas vou falar um pouquinho de mim. O Antônio Carlos Pontieri, ele é natural de Campinas. Eu nasci num bairro de periferia de Campinas. Eu morei em Campinas até o meu casamento, aos 26 anos. Hoje eu tenho 50 anos de idade. E o Senai, ele surgiu de uma forma muito desejada na minha vida. Mas eu vou contar um pouquinho disso para vocês. Eu comecei a trabalhar, eu tinha em torno de 9 para 10 anos. E até os 14 anos, assim, em uma série de subempregos, trabalhei como ajudante de funilaria, trabalhei em olaria, na fabricação de tijolos, fui varredor de rua no bosque, do Jequitibás em Campinas. Mas eu tinha uma tia, que ela era secretária executiva na IBM, em Hortolândia, IBM Computadores. E ela me apresentou o processo seletivo para ingressar no Senai. Então, aos 14 anos, entre os 10 anos e os 14, com esses empregos que eu tive, eu estudava em escola pública, em horários manhã, tarde, ou vespertino. E então, no processo seletivo, eu fui estudar lá no Senai, em Campinas. Roberto Manche, né? Uma das escolas mais antigas da rede. E fiz o curso de eletricista de manutenção. Naquela época, os cursos aconteciam em três semestres. Chamávamos, como hoje, aprendizagem industrial, eletricista de manutenção. E nós dividimos o tempo. Seis meses na escola, depois um mês na empresa, mais seis meses na escola, mais um mês na empresa, mais seis meses na escola. Depois continuávamos na empresa por mais um ano e meio de contrato. Então, o contrato, o fim, dava em três anos. E você era contratado como aprendiz e certificava-se como aprendiz em eletricista de manutenção. Bom, eu fiquei dentro da IBM por sete anos, como eletricista e técnico de manutenção. E saí da IBM para ir trabalhar na CPFL. CPFL Energia, ela, na época, era estatal, era concurso público, era um daqueles concursos muito desejados, tal. Estabilidade de emprego, oportunidade de carreira. E eu deixei de ser técnico de manutenção da IBM e fui para ajudante de eletricista na CPFL. Isso em 93, 94. Mas, em meio a isso, eu já tinha feito aprendizagem e depois eu fui direto para a faculdade. Eu não fui para o curso técnico. Eu fiz curso técnico depois de ter feito faculdade. E aí eu fui fazer tecnologia eletrônica, depois matemática. Quando eu terminei a matemática, eu fiz o técnico, em eletro-técnica, porque eu precisava do CREA na época, porque eu já estava na CPFL, eu precisava sair da rede de distribuição como eletricista, onde eu passei no concurso público. Na época, para vocês terem uma ideia, eram 20 vagas e 33 mil pessoas. E aí eu consegui ingressar, fui trabalhar, quando a gente chamava ela de plantão. Se vocês olharem aqui na sala, às costas de vocês, vocês vão ver a minha foto ali no quadro, quando eu era eletricista ainda. Mas eu queria uma oportunidade de técnico. E tinha uma oportunidade na engenharia de planejamento. E eu acabei ingressando na engenharia. Fui trabalhar como técnico de planejamento do setor elétrico. Só que, em meio a esse caminho, apareceu o Senai. Essa história é interessante. Porque eu trabalhava na equipe de linha viva, 15KV e medição. Era uma espécie de elite do eletricista. Mas, em termos de remuneração, ganhava mais do que o próprio engenheiro, por conta da especialidade que tinha o profissional. Eram as pessoas que trabalhavam com média tensão energizado. E aí, uma vez, um ônibus abalroou, bateu no poste que alimentava o Senai de Campinas. E o Senai ficou sem energia. E eu fazia parte da equipe, que foi dos cinco pessoas, que foi ajudar a restabelecer energia. O problema, quando nós fomos estabelecidos, é a ligação que a empresa, que a gente chamava empreiteira na época, fez. Mas, ligou tudo errado. Nós não tínhamos como energizar. E aí, o que aconteceu? Nós tínhamos que reprovar, mas era uma época, uma véspera de feriado, não me lembro bem qual. E o Senai ficaria quatro, cinco dias sem energia. E aí, o que aconteceu? A equipe que estava comigo, nós tínhamos um esquema de liderança compartilhado. Não tinha um chefe no grupo. Cada dia, um era uma espécie de líder. Naquele dia, eu era o líder. E nós acabamos fazendo todo o trabalho, a reversão da engenharia ali, por conta da empresa, e restabelecemos a energia. Aí, quando nós terminamos o serviço, eu desci do poste onde fiz a ligação da chave. O diretor da escola, na época, o professor Loureiro, ele olhou para mim e falou assim, você não quer vir da aula aqui? Aí, eu respondi para ele assim, não. Por que não? Porque, na época, eu já tinha terminado a faculdade, embora eu trabalhasse lá na elétrica e querendo ir para o setor técnico, eu já era professor. Porque, como eu fiz matemática e pedagogia, antes, eu lecionava no Estado. Gostava, eu queria ser professor de matemática lá atrás. E eram os dois sonhos da minha vida. E ser professor de matemática e trabalhar como professor. E acabou acontecendo as duas coisas. E usando o Senai no meio do caminho. Eu disse, não. Mas, uma semana depois, eu estava viajando pela CPFL. Chegou em Itatiba. Minha mãe ligou assim, me chamou de nenê. Ela falou assim, nenê, tem um homem ligando aqui para mim. Eu falo o seguinte, você tem cinco minutos para ligar para ele. Porque, desde as oito horas da manhã, ele liga de cinco em cinco minutos atrás de você. Eu já falei para ele que você não está e que você só retorna à noite. Na época, eu sou solteiro ainda. E eu acabei ligando para esse professor, o Loureiro. E ele acabou me enrolando. E fui parar no Senai. Aí, virei instrutor do Senai à noite. Deixei o Estado. Comecei em Campinas à noite, como instrutor. E trabalhava na CPFL durante o dia. Mas, no final de 2000, quase 2001, aí veio uma proposta para eu trabalhar só no Senai. Era uma proposta boa, que tinha uma certa esperança, expectativa de carreira. E eu acabei galgando carreira, deixei o resto e vim para cá. Mas, em meio a isso, eu fiz pós-graduações. Fiz duas pós-graduações. Uma na Unicamp e outra no próprio Senai, lá em Santa Catarina. E acabei aí, fincando a minha base profissional dentro da instituição. Que bacana. Que interessante. Quanto tempo você está aqui no Senai? 27 anos. 27 anos, né? Em Dayatuba seria? Em Dayatuba, eu moro em Dayatuba há 26. 26 anos. Aí, no Senai aqui, seria há quantos anos? Mas, eu cheguei no Senai há dois anos e sete, oito meses. Em Dayatuba? Isso. Antes do Senai de Dayatuba, eu trabalhei no Senai de São José dos Campos. Fui diretor lá. Estava aí na nossa administração central, como supervisão de educação profissional. Fazia a visita de supervisão educacional nas unidades de toda a rede. E, antes disso, eu fui coordenador lá em Campinas por 13 anos, além de instrutor. Tem toda uma bagagem, né? Muito tempo. Que bacana. Dá uns dois dias de podcast. Dá mesmo? O próximo vai ser isso. E quais foram as mudanças que você viu, assim, conforme o tempo, em relação ao Senai? A pergunta é assim, não é as mudanças no Senai. São as mudanças que a sociedade, que o mercado, que a indústria, que as necessidades de mão de obra impõem. Então, em 27 anos, ou se você voltar desde a década de 40, há uma tendência de celeridade cada vez maior no modo, na metodologia, na operação de uma unidade de formação profissional. Se você voltar à década de 40, de 50, o Senai auxiliava na formação de obra, ensinando a promover habilidades manuais. Hoje, as habilidades manuais, elas são muito importantes, fazem parte do nosso cotidiano, mas só a habilidade manual, ela não é mais suficiente para sustentar você como uma mão de obra qualificada. Então, vem junto com essa sua pergunta, uma questão muito interessante, que é dizer o seguinte, olha. O Senai, hoje, ele traz para a formação das pessoas a habilidade, o conhecimento, que a gente chama de transcende através da competência que nós usamos em nossa metodologia. Mas, tecnologias de mercado, inovação, empreendedorismo, as tão chamadas soft skills, as ferramentas que auxiliam você de forma comportamental, de forma social, de forma atitudinal. E a integração de todas as habilitações ou tecnologias que habilitam esse conjunto de informações, é que fazem com que o Senai seja todo dia adaptado. Provavelmente, vocês estão no curso terminando o técnico em administração, provavelmente a turma seguinte não vai ter o mesmo planejamento de ensino que a sua. Porque algumas mudanças tecnológicas no perfil da formação da pessoa, do profissional, vão acontecer. E não acontece mais depois de uma década, não acontece mais depois de 20 anos, acontece amanhã, todo dia. Então, respondendo a pergunta, agora eu vou responder a pergunta, né? O Senai, hoje, ele se adequa todo dia. E, importante, é uma missão fundamental para o Senai. Trazer dentro da formação das pessoas, seja na certificação, seja na capacitação ou na habilitação, a tecnologia e a inovação a favor da educação. Caramba. E quais são, qual é a importância que você vê a sua perspectiva do Senai nas indústrias? Qual é o seu ponto de vista? Quantas instituições igual ao Senai você conhece no mundo? Deve ter umas duas ou três. Poucas. Do tamanho, talvez, nenhuma. Sim. Quantas instituições no Brasil estão presentes em todos os estados da federação? Provavelmente nenhuma. Se você juntar qualquer aglomerado de pessoas, no shopping, na loja, no restaurante, numa empresa, em qualquer lugar, levantar a mão e perguntar quem conhece o Senai, provavelmente a grande maioria vai responder. Se você pergunta assim, quem já estudou, tem algum certificado, conhece alguém, estou no Senai, provavelmente todos vão levantar a mão. Então, como que a indústria poderia, falando de mão de obra, não estamos falando de aquisição de investimentos, de obras, não estamos falando de mão de obra. Seria muito difícil para a indústria, hoje, se ela não tivesse uma parceria como o Senai, levar para dentro das suas plantas, do seu site, pessoas qualificadas, preparadas para os produtos e processos com os quais ela está envolvida. Então, qual o papel, a importância do Senai para a indústria brasileira? Primeiro, é preparar a mão de obra especializada? É. Segundo, é garantir consultoria, assessoria, informação tecnológica para a indústria, também pequena, em média, grande, não importa o pote, até ficar atenta às relações de mercado? Também. Transcender a educação e levar a tecnologia, a inovação, através de programas, de fomentos, de institutos, de pesquisa, desenvolvimento para dentro da indústria? Também. Então, existe uma interação que acontece dentro do Senai, do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, através de seus programas educacionais e tecnológicos, que tem como principal objetivo é garantir maior produtividade, maior efetividade, maior competitividade, com performance, com excelência, com expertise, palavras que são da moda, que todo mundo fala, mas que às vezes não paramos para pensar por que nós pronunciamos. Então, é papel fundamental nosso estabelecer uma base, na base, consolidar de informações para a indústria. E são em torno de quantas empresas que vocês têm essa ligação? Vou falar por Indaiatuba e Rafar. Na nossa carteira de Indaiatuba, nós temos 500, eram 456, deve fechar o ano em torno de 526 empresas. Na de Rafar, 180, em Indaiatuba, Montemor e Elias Fausto. Rafar atende Mombuca, Capivari e Rafar. Então, falando de 380 mil habitantes, aproximadamente, juntando as duas, em torno de 700 empresas. A gente está falando de 12 mil certificados por ano, aproximadamente 1 milhão de alunos hora, com 91% dos alunos de aprendizagem técnico empregada. Eu sabia que o senhor tem bastante curso, né? Então, você poderia falar para a gente quais são os cursos e programas que você tem lá em trás para as empresas? Rapaz, se eu falar para você dos cursos, eu tenho pelo menos, só aqui tem uns 250. Você quer um por um? Nós vamos até amanhã. Mas vamos dividir a sua pergunta assim, tem diferentes modalidades que são praticadas dentro de uma unidade do Senai. Então, aqui nós vamos juntar duas e mais um instituto. Então, aqui nós temos a unidade de Rafar, Celso Charuri, a unidade de Indaiatuba, Comendador Santoro Mironi, e o Instituto Senai de Inovação em Sistemas Elétricos de Potência, que faz consultoria, assessoria, pesquisa, desenvolvimento e inovação na área de sistemas elétricos, em especial eficiência energética. Muito bem. Então, nós certificamos o aluno, é certificado como aqui? Ele pode ser certificado em Iniciação Profissional. Quem faz curso de Iniciação Profissional, Aperficiamento, Qualificação Profissional da Formação Inicial e Especialização, é o que nós chamamos aqui de Formação Inicial e Continuada. É o maior número de matrículas que nós possuímos em uma unidade. Ele é dividido em ações dentro e fora da escola. Então, em torno de 55, 56, até 57% das nossas matrículas não acontecem na escola. Acontecem fora da escola, em atendimento a empresas, que podem ocorrer, acontecer, ser desenvolvidos aqui dentro ou não, ou mesmo de forma semipresencial. Então, essas modalidades são assim. Iniciação, uma preparação, uma introdução para o interesse no mercado de trabalho. Qualificação Profissional, são cursos de curta duração, porém, que tem mais que 160 horas, que tem o que nós chamamos de terminalidade, ou seja, eles dão título de formação a alguém. Então, por exemplo, eu não posso trabalhar como eletricista, ou como mecânico de usinagem, se eu não tiver um curso de qualificação, que tem que ter no mínimo 160 horas. E o certificado tem que ter terminalidade, tem que endereçar uma profissão. Então, quando você pega um curso assim, eletricidade básica, ele não é um curso de qualificação profissional. Quando você pega o curso lá, pedreiro assentador, ele dá um nome. Então, é uma modalidade, a qualificação, a qual você pode exercer uma função. Aquelas pessoas que já têm uma formação e buscam melhorar a sua formação, fazem um aperfeiçoamento. Então, por exemplo, você vai fazer a programação de centro de usinagem a CNC. Você vai se especializar em um tipo especial de solda. Vai ser uma pessoa que vai fazer manutenção de determinado tipo de bomba. Vai fazer um curso específico de relações humanas ou de departamento pessoal. Então, são cursos que agregam valor a uma formação que você já tem. E quando você sai de uma formação e ingressa em uma nova, aí você deixa de ser um qualificado e passa a ser um especializado. Então, é a especialização profissional. Por exemplo, o programador, operador de centro de usinagem, que faz o curso de programação em CAM. Ele adquire uma nova competência, uma nova formação que tem como requisito essa anterior. Isso na formação inicial e continuada. Depois, nós temos aquele subsídio de lei, que aí é qualificação profissional. A qualificação profissional na forma de aprendizagem industrial. Não deixa de ser formação inicial e continuada, mas é específico em atendimento à lei, onde nós temos aqui 92% dos alunos da aprendizagem empregado e 70% do técnico. Embora o técnico não seja qualificação, ele é uma modalidade diferente, uma habilitação profissional. Por que ele é uma habilitação? Porque ele requer um diploma registrado em órgãos de classe algumas vezes. Então, ele tem o título, vamos chamar assim, superior de qualificado, que hoje também pode lançar mão da aprendizagem. Então, curso técnico, habilitação, mas se você vem empregado, você também faz parte da aprendizagem. E a aprendizagem técnica. Então, hoje também pode ser empregado, que não era no passado. Hoje nós temos. Aqui em torno de 70%, 72%. Lá em Rafar eu tenho 100% dos anos empregado no curso técnico. Você também é diretor da unidade de Rafar. Nas duas unidades do instituto. Desde quando? Desde 2021, dia 9 de fevereiro de 2021 aqui. Nossa, é difícil conciliar as duas unidades? Você vai precisar sentar na minha cadeira para saber. Eita, meu Deus. São muitas responsabilidades, então, né? Eu imagino. E agora, entrando um pouquinho no assunto de relacionamentos da empresa. Como que vocês fazem para se relacionar melhor da empresa com o Senai? Como que vocês fazem essa ligação? Todo mundo conhece o Senai por conta da garotada que estuda no Senai, que faz curso lá, que é da empresa, que vai pela empresa por conta da lei e da aprendizagem. Mas nós temos, dentro das unidades, um departamento, chamado departamento específico, que nós chamamos de relacionamento com a indústria. Então, toda unidade tem esse departamento, aqui fica junto com o instituto. Existe um cargo chamado coordenador de relacionamento com a indústria, que é responsável em criar esse elo com as indústrias. Então, como que nós chegamos, tudo o que nós fazemos aqui, como é que eles chegam até a indústria? Da mesma forma como qualquer sistema de divulgação, pelas redes sociais, pelos mailings, pelos contatos de telefone, pelas visitas presenciais, pelas divulgações das nossas ofertas. Mas o Senai é tão conhecido que a maior fonte de propagação da informação para a indústria é a própria pessoa que conosco já estudou. Então, esse aí acho que é o grande barato desse contato com a indústria. As pessoas que estão lá na indústria, boa parte delas vieram do Senai, se relacionam com o Senai lembrando da sua própria história. Algumas, como eu, vêm até trabalhar aqui. Então, mas só que é assim, como que isso funciona no Senai? Tem coisas que, tem ações nossas que são de divulgação imediata, tem ações que são fomentadas pela própria indústria. Então, tem os atendimentos que nós chamamos de carteira, aquilo que nós oferecemos perenemente, e tem aquelas demandas que vêm direto da empresa, que não acontecem conosco. Então, esse setor tem que fazer essa relação. Mas, dentro da escola, todos os coordenadores, inclusive o diretor, tem como metas, como os indicadores, inclusive os professores, visitarem empresas, tutoriarem os profissionais da empresa que acompanham os nossos aprendizes, formatarem programas especializados. É uma relação bastante ampla, que envolve praticamente toda a comunidade que trabalha na unidade. Então, sempre tem uma supervisão ali, uma equipe dando o suporte, e o Senai sempre em comunicação com a empresa. Sim. Isso é muito legal. Nesse momento, nós temos um evento de porta aberta acontecendo dentro da Filtrosman, como exemplo. E tem uma escola móvel nossa lá, com exposições da nossa equipe. Que legal. Acontece muita coisa fora do site da planta da unidade. Agora, quais são os principais desafios que o Senai enfrenta para continuar influenciando positivamente dentro das indústrias? Eu acho que não é o maior desafio, mas o que a gente tem que manter, há algum tempo e todo dia, é um processo de adaptabilidade a todas as transformações, que não só o mercado de trabalho, mas a sociedade vem constituindo. Então, o Senai, na sua essência, quando começou, eu falei no começo da entrevista, ele era essencialmente manual, reprodutor de ações manuais. Hoje, não. E hoje nós temos as pessoas com uma liberdade de expressão muito grande, as opiniões do aluno, ela é extremamente importante e prioritária. As nossas relações com as nossas turmas e com as empresas que estão conosco, não é uma relação de eu levo a informação, você escuta a carta e sai desenvolvendo o conhecimento. não, ela é uma de troca de conhecimento entre ambos. Hoje, o nosso maior desafio é manter e continuar um processo de desenvolvimento da educação profissional e da pesquisa, do desenvolvimento, da inovação, da tecnologia em consultoria, como eu falei para vocês, de que forma? Junto com o aluno. Então, o que é que é o grande desafio nosso? É estreitar cada vez mais, e aí eu respondo a sua pergunta, a distância entre o aluno e o educador. Hoje, nós trabalhamos de forma igual. Vocês estão desenvolvendo um projeto que há 30 anos, da forma como vocês estão fazendo agora, praticamente seria impossível. Sim. E fazer. E hoje não. Com todos os recursos que vocês têm, que complementam esse desafio, trazer o maior número de informações, maior número de recursos, maior número de investimento, maior número de simulações, maior número de acesso à mídia, para que vocês consigam projetar e desenvolver o estudo de vocês, de uma forma que faça com que o seu certificado, o seu diploma, o seu currículo, seja diferente lá fora. Então, o desafio maior é esse. Continuar mantendo o nosso diploma, o nosso certificado, sendo um certificado que todos querem ter lá fora, a todo tempo. Com todas essas transformações. Respeitando a individualidade, os direitos e os deveres de todos. E você acha que melhorando o currículo do profissional que sai daqui, você acha que isso seria a parte de uma perspectiva futura que você pretende alcançar? Bom, a primeira coisa que eu vou falar para você, essa questão de currículo é a seguinte, é uma opinião muito particular e talvez ela nem caiba na pergunta, mas eu acho que ela responde a pergunta do meu ponto de vista. No passado, o currículo era o que você fazia ao longo da sua vida acadêmica. No presente, currículo é tudo que você construiu, está construindo e vai continuar construindo em forma de conhecimento o resto da sua vida. Então, a academia é uma parte só. Uma parte só. Ninguém mais aqui vai ficar falando vai fazer inglês, vai estudar informática, vai programar, vai conhecer as redes sociais. meus filhos, eu tenho três, minha filha de oito anos, ela já sabe isso. Se ela não quiser, se ela não abrir a mente dela para isso, aí é uma opção que ela vai começar a construir desde pequenininha. mas eles já sabem. Então, assim, dos 10, 11, 12, 13, 14, quando você começa a transitar, isso é muito importante, da sua vida privada para a sua vida pública, o que nós estamos fazendo aqui é transitando a nossa vida privada para a nossa vida pública. Se você decidir que o sofá e a TV ou sofá e o YouTube ou sofá e o cochilo da tarde é mais importante que cuidar do seu futuro, aí, então, você vai transferir para nós, que somos da escola, toda a responsabilidade por sua formação. E, assim como nós estreitamos as diferenças entre educandos e educadores, nós também temos que estreitar as responsabilidades sobre a formação de cada um. Então, a escola, ela precisa da conjunção, do indivíduo como pessoa querendo transitar para a vida em sociedade com qualidade, com performance. palavra da moda de novo. Com excelência, palavra da moda de novo. E ela tem que ter na formação, na escola, o apoio para isso. Porque a decisão se você vai fazer engenharia, se você vai fazer medicina, se você vai fazer um curso de vendas, se você vai fazer online, presencial, se vai naquela escola porque está o tal professor, na outra porque tem uma nota maior nos órgãos de institutos públicos, aí a decisão é sua. mas a construção do seu aprendizado, do seu conhecimento, aí é parceria de todos. Uma pergunta, como que o Senai, ele promove toda essa inovação da indústria através das formações profissionais? Como que funciona? Conta um pouco para a gente. Muito bom. Nenhum curso que nós desenvolvemos, falando da educação, depois eu falo da tecnologia, nenhum curso que nós desenvolvemos, ele sai da cabeça de cada unidade e desenvolvida a revelia por um professor, por exemplo. Não, nós temos uma gerência de educação que dentro dessa gerência se constitui os currículos, os nossos programas, toda a tecnologia educacional e metodologia educacional que vem por trás desses currículos, e aí nós desenvolvemos documentos que são os alicerces para a formação dos nossos alunos. Então, o curso, os cursos de formação inicial e continuada, aprendizagem industrial, técnico, eles possuem os planos de curso, que são como se fossem a bíblia do professor. Os professores são preparados numa metodologia Senai de educação profissional para desenvolverem desafios em situações de aprendizagem dentro do seu planejamento de ensino que permitam ao aluno com autonomia, com autoridade, estabelecer critérios para avaliá-los e acompanhá-los e para que os alunos possam adquirir níveis de desempenho ao longo desses planos de curso que reflitam aquelas competências que esses documentos escrevem, transcrevem e esperam que cheguem até os nossos alunos. na formação inicial e continuada quando ela é sob medida esse currículo é construído junto com a indústria que solicita. Eu preciso apenas transcrever um manual de uma máquina para o operador aí o Senai constrói junto com a indústria. E nas consultorias nas assessorias na pesquisa desenvolvimento e inovação tem toda uma sistemática que nós adotamos de plano de desenvolvimento para a pesquisa que se assemelham muito às da universidade. E o de consultoria e assessoria a gente usa uma metodologia que a gente buscou na Alemanha através do Instituto Fraunhofer onde nós temos um plano de negócio para o desenvolvimento mas é toda uma metodologia de plano de trabalho é bem profissional no sentido de estabelecer critérios indicadores e metas que apresentem resultados combinados planejados antes das assessorias então para certificar um aluno eu entrego um perfil de plano de curso para entregar uma consultoria eu entrego aqueles indicadores que eu combinei antes de começar a consultoria e a assessoria mas todas as linhas todas as linhas não são feitas de forma individual isoladas a escolha de um ou outro tem toda uma gestão nós somos divididos em cinco gerências lá em São Paulo somos capitaneados pela nossa diretoria regional e nós seguimos essas diretrizes gerência de relacionamento com o mercado gerência de tecnologia e inovação gerência de infraestruturas e sofrimentos gerência de planejamento e avaliação gerência de educação juntamos todas as diretrizes e o que chega até vocês é partir de um combinado do jogo e tem lógico tem toda uma sistemática de acompanhamento de tudo que eu vou falar para vocês interessante a gente sabe que o Senai também ele atende não só empresas mas também pessoas normais que buscam outros cursos só que eu queria saber se existem parcerias específicas com algumas empresas dá para responder de diversas formas a sua pergunta a gente tem empresas que contratam os aprendizes é uma forma de parceria nós temos empresas que contratam o Senai para construir a formação de seus colaboradores em formas de aperfeiçoamento de especialização pode ser uma outra forma contratação direta nós temos empresas que possuem contratos corporativos por exemplo CPFL Raizen Randon Embraer General Motors são todas as empresas que possuem contratos que são lavrados na nossa própria administração central e que as unidades operacionalizam e nós temos também entidades que não são a própria Senai mas que são certificados pelo Senai então exemplo aqui em Daiatuba nós temos o Educandário famoso aqui em Daiatuba o Educandário também é uma instituição que promove a aprendizagem ele tem um convênio conosco então alguns cursos do Educandário nós certificamos para eles então o aluno faz o curso lá e leva o certificado isso é uma forma de parceria então todas essas são formas de relacionamento que a gente tem para promover as nossas funções e agora falando aqui sobre os benefícios de se estudar no Senai conta para mim o principal desde vim trabalhar com esse diretor de escola olha só esse é um puta benefício vamos lá mas em comparação às outras instituições quais benefícios que você pode trazer que o Senai tem disparado de outras você fez a pergunta para o cara errado estou aqui há 27 anos cria da casa apaixonada pela instituição olha o marketing como é que eu vou falar meu o que é diferente aqui vou erguer o nariz né porque nós somos o melhor isso aí esse é o primeiro mas eu não acredito que você vai encontrar uma acho difícil encontrar uma infraestrutura como essa com o investimento que é feito por unidade ano a ano com as pessoas com a qualidade das pessoas que é onde a grande maioria se não a totalidade vivenciou a indústria e traz para o ensino aquela experiência que teve lá no mercado dentro da indústria para dentro das unidades para os seus alunos e entre si como troca de experiência e a gente fica falando de um monte de benefícios aqui se a gente leva a consultoria ajuda a empresa a economizar energia se nós fazemos pesquisa de desenvolvimento trazemos um produto novo que a empresa vai levar até RLs elevados depois e levar até o mercado se nós falamos em treinamento de pessoas nós temos fazemos questão de que nossos professores tenham as preparações devidas para lecionarem naqueles cursos onde eles estão atribuídos os investimentos acontecem ano a ano a manutenção da infraestrutura acontece ano a ano temos problemas como todas as empresas tem no sentido de a gente tem que estar um olhar atento para tudo a todo tempo a gente acabou de falar que a sociedade vai se transformando mas é uma instituição reconhecida o seu certificado vale muito são vários diferenciais o seu certificado tem um peso muito grande no mundo todo e isso é de certa forma um selo que a gente leva além da paixão para dizer olha estudar aqui no Senai é quase que não vou falar para você uma obrigação muito feia mas acho que é quase um desejo da grande maioria das pessoas que tem a oportunidade de ter uma instituição dentro do seu município dentro de uma rota geográfica que permita ela estudar conosco independente da idade independente da idade eu sempre comento com as pessoas que eu converso o que eu faço Senai e tudo mais e eu sempre comento sobre isso porque a organização aqui da instituição comparado às outras é muito maior o peso que tem no currículo também é muito maior e toda uma organização um conteúdo de qualificação muito bom então é muito bacana entender um pouco mais sobre isso e ver que o Senai está aí no mercado de trabalho há tanto tempo ajudando as pessoas a se qualificar e é muito legal entender um pouco mais sobre esse lado o Senai é uma é uma é uma é uma casa encantadora acho que se nós pudéssemos definir o Senai em uma duas três frases simples a gente diria eu diria que isso aqui é uma é um jardim onde todo mundo deveria praticar um percurso é para entender o quanto a gente já mudou a vida de algumas das pessoas até para ela decidir que ela precisa mudar de área nós não formamos médicos aqui né mas o que a gente ensina aqui não tem validade só agora no certificado o que nós ensinamos aqui dentro de todos esses compromissos que você comentou é preparar alguém um cidadão melhor que daqui a alguns anos não vai ser pai de família mãe de família vai traçar uma carreira sólida vai viajar pelo mundo vai desenvolver áreas diferentes vai fazer escolhas melhores então o nosso trabalho ele ele traz resultado de grande valia em curto médio mas especialmente em longo prazo ou a longo prazo se você preferir sim muito obrigada pela por esse bate-papo por essa conversa espero que você tenha gostado também a gente ficou muito lisonjeado por tê-lo aqui no nosso podcast e é isso agradecer pelo carinho e a receptividade que você teve com a gente e só agradecer mesmo espero que tenha próximas conversas próximos bate-papos foi muito bacana a gente trouxe aqui uma lembrancinha pra você pra deixar marcado aí sim vem de novo semana que vem aí olha deixa você já percebeu que eu gosto de carne aqui deixa aí guardadinho poxa muito obrigado é só um gesto de agradecimento mesmo foi muito bacana e espero que todos tenham a oportunidade de fazer cursos aqui no Senai viver essa experiência que é o Senai pra qualificação pro crescimento e evolução eu que agradeço as portas estão sempre abertas vivencie a nossa casa divulgue a nossa casa tragam as pessoas que não conhecem pra nos conhecer o Senai ele é ele é uma uma instituição que tem um compromisso muito especial com a indústria mas ele ele traz atualmente diversas vertentes que tem que se levar muito sério em conta a sustentabilidade a digitalização a descarbonização a reindustrialização brasileira pra gerar mais oportunidades de trabalho pra todos esse é o nosso papel essa é a nossa missão e é uma oportunidade pra poder falar um pouquinho disso pra quem gosta do país pra quem quer ver o país crescer pra quem quer ver a indústria mais forte pra quem quer falar um pouco de educação profissional sejam sempre bem-vindos obrigada muito obrigada bom pessoal a gente vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado dessa entrevista desse bate-papo é isso um beijo tá tchau tchau